Descrição técnica do código de problema OBDII, mal funcionamento do circuito do aquecedor do sensor de O2, sensor 1 do banco 1, o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, Os sensores de O2, oxigênio, contém um elemento de aquecimento que permite que o sensor atinja a temperatura operacional rapidamente, isso reduz as emissões, pois permite que o motor atinja o circuito fechado mais rapidamente e também permite que o motor permaneça no circuito fechado em marcha lenta, O circuito do aquecedor recebe uma alimentação de bateria de 12V do PCM ou circuito de ignição, dependendo do modelo, e um aterramento, o PCM, módulo de controle do trem de força, monitora quanto tempo leva para os sensores se tornarem ativos após a partida do motor, Se demorar muito para os sensores de O2 atingirem a temperatura operacional, este P0147 pode ser ajustado, sintomas para este sensor de O2 específico, pode haver outros sintomas perceptíveis que não sejam, iluminação 1000, lâmpada indicadora de mal funcionamento, ocioso ruim, áspero causas As possíveis causas de um código P0147 incluem, circuito de aquecimento do sensor O2 ruim, sensor ruim O2 problemas no chicote de fio, soluções possíveis, desconecte o banco 1, 3 sensor, com o KOEO, chave no motor desligado, use um voltímetro para verificar a voltagem da bateria presente no conector do sensor de O2, lado PCM, você também pode fazer isso com uma luz de teste, Conecte-se ao terra e toque o fio na alimentação do circuito do aquecedor, a luz deve acender com o KOEO, você deve ter a tensão da bateria presente, uma, se houver tensão, verifique o lado do terra do elemento do aquecedor e verifique se há um bom aterramento, se estiver, verifique se há conexões com defeito e substitua o sensor de O2, Se você não tiver um bom aterramento, haverá uma abertura no circuito de aterramento em algum lugar que precisará ser reparada, procure contato da câblagem com componentes de exaustão ou conectores quebrados, ausentes, etc. Bairro Se a tensão da bateria não estiver presente no KOEO, verifique se há um fusível queimado que fornece os elementos do aquecedor, pode ser necessário obter um diagrama de fiação para isso, se o fusível estiver queimado, será necessário verificar se há um curto circuito no circuito de alimentação da bateria antes de substituí-lo, Se você não encontrar nenhum, e a substituição do fusível restabelecer a voltagem da bateria no conector do sensor de O2, o sensor de O2 pode ter um curto circuito interno, queimando o fusível, substitua-o e verifique novamente, nota, é possível que o circuito do aquecedor de um sensor de O2 seja aberto, em curto e o sensor de O2 ainda funcione, C. Se você não tiver voltagem da bateria presente no KOEO e não houver fusíveis queimados no circuito do aquecedor, verifique se há uma abertura no circuito de alimentação, você pode fazer isso controlando o circuito com o sensor de O2 desconectado e o PCM desconectado, repare e verifique novamente.